Olá amigos, estamos de volta para mais um vídeo. Mas antes, apenas nos ajude clicando no like. E se for sua primeira vez no canal e gostar do vídeo. Se inscreva e ative as notificações para receber em primeira mão, mais vídeos como esse. E vamos à notícia. Vivenciando o drama junto com outros familiares de Paulo Gustavo desde a sua internação. O marido dele, o médico Tales Bretas, vem atualizando para os seguidores e amigos o dia a dia do processo de recuperação do artista. Mesmo diante do cenário delicado, Bretas tem mostrado bastante confiança na cura do companheiro. Bretas utilizou seu Instagram para repostar um registro dele ao lado de Paulo Gustavo. Quando os dois estiveram na cidade de Fátima, em Portugal. E em um momento de desabafo, ele disse que confia em um milagre, que trará Paulo Gustavo de volta para casa. Deixe o seu comentário aí embaixo. Nos vemos no próximo vídeo.